Mais uma vez estamos aqui de volta no canal do Bike é Legal e hoje o assunto da vez é como embrulhar a sua bicicleta dobrável para viagem. Parece fácil, mas quando você coloca num avião um objeto tão precioso como esse, tem que ter alguns cuidados mínimos. Primeiro você instala na bicicleta tudo aquilo que você vai carregar nela e que não toma muito volume. Começa pela caramaiola. Bota aqui. Depois, a tranca de ferro. Essa eu coloco no bagageiro traseiro. Aliás, uma dica do bagageiro traseiro, que é sempre ter um mosquetãozinho bem vagabundo conectado a uma tira elástica. Aí você prende. No meu caso, a minha tranca é uma tranca que eu poderia estar prendendo ela de uma maneira melhor do que essa, mas é só para, na hora da bagagem, essa tranca não ficar machucando o quadro da bicicleta. Essa tira, é claro, é uma borracha de pneu. Pronto. Agora, a bicicleta, para você dobrar, você tem aquelas dicas básicas. Primeiro, outra dica importante. Deixe o freio, as manetes de freio, não soltas, mas de tal maneira que elas consigam se movimentar. Por quê? Primeira coisa, você vai soltar o guidão. O guidão tem que estar baixo. Aliás, essa é uma dica que eu sempre dou para a tua bicicleta. Não deixe o guidão alto. Um guidão muito alto não dá estabilidade para a sua dobrável. O meu está sempre abaixado. Mas, de qualquer maneira, se você vai pegar a bicicleta dobrável sua e tiver o guidão alto, antes de dobrar, você tem que abaixá-lo. Então, você abaixa, que já é, abaixado já é a minha posição original. Aí, eu abaixo aqui. E este, este é o macete. Aqui, eu vou colocar os manetes paralelos ao tamanho do quadro. Pedais. A gente dobra. Aí, você dobra o pedal. Agora, o segredo é onde você vai deixar o posicionamento do pedal. Você abaixa esse pedal daqui, que é o que vai receber a dobra. Deixa esse pedal para baixo. A minha bicicletinha aqui já perdeu a trava da dobradiça central. Portanto, eu tenho aqui uma gambiarra, que é uma tirinha de firma-pé. Que, aliás, é um utensílio de muita necessidade. Agora, você dobra. Você está vendo com o pedalzinho lá embaixo? E você vai reparar que aqui o guidão ficou para dentro. Aí, eu pego essa mesma tira e vou prender o quadro no bagageiro. E com isso, com a tirinha de firma-pé. E com isso, eu deixo o conjunto bem rígido. Aliás, este é o truque. Quando você vai embrulhar uma bicicleta para viagem, É muito importante que o conjunto seja único, rígido. Pronto. E aqui, vou abaixar o selim. De tal maneira que eu tenha um equilíbrio da bicicleta. A altura do selim é o fiel da balança. Você tem que deixá-la equilibrada. Aí, vem um truque da manga. A bolsa aonde eu embalo. As pessoas podem colocar numa mala bike. Eu prefiro uma mala que eu construí para mim. Essa bicicleta veio com uma mala bike própria. Que é essa daqui. Que já vem até com o logotipo da marca da bicicleta. No entanto, originalmente, essa mala bike, Ela tem uma falha na costura. A minha não está. Mas ela rasga. Mas se você for usar a original, Você vem de cima para baixo. Colocou. E aqui, neste caso, Eu coloco o selim para baixo. Está vendo como ela é perfeita? Assim, Reparou que o selim e o bagageiro ficaram para baixo. Por quê? A parte mais frágil que está aqui para cima, Quando os funcionários super delicados da companhia aérea Atirar a sua bicicleta, Ela não vai bater a parte mais frágil que são essas daqui. Especialmente o câmbio que está aqui. Outro problema dessa mala bike, Está aqui, ó. Está vendo? Ela rasga aqui, ó. Outro problema é esse. O fato de ter a marca da bicicleta, Faz com que os atendentes da companhia aérea, Bingo! Vão direto. E querem saber o que você está levando. E aí, Começa aquele papo. É, bicicleta vai pagar, etc. E tal. Portanto, Eu prefiro fazer um embrulho Que não denuncie Que se trata de uma bicicleta. Vamos lá. Então vamos à minha mala Que é essa daqui Feita sob medida Por um grande amigo meu Que é da turma da Cúrtulo Então você coloca a mala Deitada Para disfarçar o volume Proteger a bicicleta Eu uso um macete Que é um papelão Esse aqui Faciozinho E já no tamanho correto Vamos lá Esse aqui é sempre difícil de colocar Bom Inseri esse papelão aqui E aí Eu vou colocar O câmbio pra cima Essa é a parte mais delicada Da estrutura Mas é muito delicada Embrulha a sua bicicleta Na marcha mais abaixada Naquela que menos tensiona a corrente Com isso você Não cria uma alavanca muito grande Aqui no teu câmbio Agora um outro truque Esse é meu Vamos As roupas Bom Aqui tem Roupa pra 10 dias de viagem Como eu consigo isso? Prática E aqui dentro ainda tem um tripé Aí eu vou colocar Esse conjunto aqui De tal maneira que ele faça Um volume Que impeça Peso Em cima do câmbio Então eu vou colocando isso aqui Vai sujar a mala de graxa? Vai Problema meu Eu tenho que saber disso E aí Vamos fechar O conjunto Quando eu chego no aeroporto Eu posso Ou descartar Esse papelão Ou Dobrá-lo Pra volta Eu prefiro Usar ele na volta Porque ele está no tamanho exato E agora o truque final Uma fitinha De escalada Amarela Com que eu vou travar Toda a estrutura da mala Esse daqui tem que ser nó direito Pronto Gostou? Curta e compartilhe este vídeo Inscreva-se no nosso canal E veja aqui As dicas De como viajar Levando o mínimo necessário Valeu? Já sabe, não é? Vambora pedalar Vambora pedala Vambora pedala